Fala pessoal, Jonatas Castro. Pessoal, hoje eu tô aqui no Guararapes, tá? No condomínio Summer Park, numa unidade que nós temos, que tá entrando na nossa carteira, impecável, muito linda, é um apartamento muito bacana, certo? Muito bem decorado, tá? E eu vou tá mostrando ele agora pra vocês. Pessoal, começando aqui pela cozinha, tá? Nós temos uma cozinha numa pegada muito bacana. Aqui nós temos uma churrasqueira a gás, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Dá uma olhada, pessoal, nessa churrasqueira. Que beleza, imagina você aqui fazendo seu churrasco, tá? A questão da fumaça aqui também foi muito bem pensado. Então nós temos exaustores aqui e aqui. O exaustor joga a fumaça aqui pra fora do apartamento, tá? Na cozinha também nós temos bancadas, né? As bancadas da cozinha são todas em nanoglés, certo? Aqui nós temos os móveis numa pegada provençal, né? Nessa parte. O piso da cozinha também é um piso diferente do piso da sala, é um piso antiaderente, tá? Aqui o piso da sala pra vocês darem uma olhada. Aqui também nós temos uma área de serviço, tá? O boiler de aquecedor, né? A água aqui é aquecida e a parte da área de serviço. Nesse espaço aqui nós temos a dependência, né? De um DCE completo que ele usa aqui como dispensa. Nós temos mais um banheiro. Voltando aqui, tá? Na parte da cozinha foram trocados, né? Todo o revestimento da cozinha foi trocado. A pia também teve algumas alterações, né? Ele colocou aqui um triturador, tá? Forno. Nós também temos um forno aqui bastante, de excelente qualidade. E aqui vamos pro espaço que eu mais gosto, né? Nós temos também a sala climatizada. Aqui nós temos um apoiador pra você. Uma mesa aqui com seis lugares, né? Uma mesa bem bacana. Você vê que tem bastante espaço pra você circular ao redor da mesa, né? Então, se não ficou um ambiente apertado. Aqui na sala, pessoal, Nós temos essa integração, né? Entre sala de jantar. Aqui. E a sala de estar. Aí nós temos um sofá aqui pra três lugares, né? Você pode até colocar um sofá um pouco maior. Você vê que ele estica aqui até a parte da frente. E nós temos aqui esse ripado, né? Com LED bastante moderno. Que traz uma pegada de modernidade pro apartamento. Bem bacana. Ali atrás, certo? Vou estar mostrando pra vocês. Nós temos... Nós temos um lavabo, pessoal. Muito bacana. Dá uma olhada na decoração desse lavabo. Aqui nós temos uma pedra, né? Esculpida. E aqui nós temos o acesso aos quartos do apartamento. Desse lado nós temos aqui um roupeiro. Um espaço pra você guardar aí, né? Toalha, roupa de cama. Certo? E aqui... Vou trazer vocês logo pra suíte principal. Na suíte principal, nós temos aqui do nosso lado esquerdo um closet, tá? E esse closet, pessoal, é... O que é que foi feito nesse apartamento? Tá? Ele tirou um quarto pra transformar em closet e aumentou um pouco da sala. Então nós temos aqui uma varanda, né? Dentro do seu closet. Tem um espaço aqui a mais pra circular um ar. E nós ficamos com closet também com bastante espaço. No quarto aqui nós temos uma cama, né? Uma king size. Temos aqui uma pegada muito parecida com a sala. O quarto também é aclimatizado. E ali nós também temos uma varanda, tá? Aqui desse lado nós temos aqui uma penteadeira. Então assim, pessoal, é um apartamento muito bacana e diferenciado, tá? Aqui nós temos a vista, né? Da janela do quarto. Da suíte master. Aqui nós temos mais um banheiro, tá? Esse aqui é o banheiro... É um banheiro reversível pra essa suíte que tá aqui do nosso lado direito, tá? Essa suíte aqui, eles utilizam, né? Olha a ventilação desse apartamento. Eles utilizam... Como é só um casal, eles acabam utilizando pra guardar coisas, né? Então tem um espaço aqui a mais. Então você tem aí mais uma suíte pra você fazer o que quiser. Beleza, pessoal? Um apartamento com 104 metros quadrados. Duas suítes, certo? Duas suítes plenas. Lavabo. E com uma decoração incrível, tá? E aqui, bem pertinho ao Shopping Guatemi. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Até a próxima!